Então vamos lá ver esse vídeo? Vamos! Hoje Valentina é a maior youtuber kids da América Latina. Eu comecei a gravar meu vídeo desde dois anos e meio e todo mundo ficou pedindo o meu vídeo comigo, né? Aí rápido a gente fez um milhão, depois dois milhões, três milhões e agora a gente tá com dezesseis. A Valentina faz todas as obrigações dela durante o dia, vai pra escola, chega como toda criança normal e depois de tudo feitinho ela fica três horinhas na internet, duas horas, depende. O acesso hoje é muito fácil e como é uma criança que já nasceu nesse universo, ela também tem uma facilidade de uso. Também tem a questão de que a criança calma, é quieta, ela não tá correndo, ela não tá correndo riscos, né? Porque ela tá paradinha com aquela tela na mão, olhando pra aquele estímulo. Mas a gente também cria uma outra categoria de risco, que é não saber o que ela tá vendo. A Valentina, apesar dela ser uma criança que trabalha com isso, com a imagem dela, com a mídia social, o Instagram dela, ela nunca, jamais, ela tem acesso. Quando ela quer ver algum vídeo que passou de um vídeo pro outro que ela nunca viu, ela fala assim, mamãe, eu posso assistir esse vídeo? Eu posso ver esse vídeo? Ela lê o título, vê a capa, às vezes ela deixa, às vezes ela não deixa. E o meu Instagram também, é a mamãe que vê o Instagram, curte as fotos, comenta, né? Responde as pessoas. O primeiro ponto que a gente precisa ressaltar, é que redes sociais não são para crianças. Porque ela não tem maturidade pra filtrar o conteúdo que vai estar disponível pra ela. Ela não vai ter maturidade pra entender que nem todo mundo que vai lá seguir, vai ser uma pessoa que vai ter interesse só de ver aquela rotina. Tem muito mais coisa por trás. A criança não desenvolveu a malícia pra isso ainda. E muitas vezes ela não vai saber se proteger. Às vezes é um adulto, indivíduo adulto, que se passa por uma criança e a partir daquilo ali conversa com outra criança e começa ali o assédio. Muitas vezes marca um lugar, às vezes público, até mesmo público, pra questão de passar maior confiança de encontro. Chegando lá, esse indivíduo adulto leva a criança pra um outro local. Quando eu adquiro a confiança da vítima, eu posso mandar um link pra vítima e a vítima clicar e esse link vir através dele um malware, né? Um software malicioso. E esse software pode vir a me permitir roubar todas as suas senhas. Pode vir a me permitir monitorar absolutamente tudo que você faz. Ele pode vir a me permitir atirar fotos de você no seu webcam. Bloquear 100% talvez não seja mais adequado. Às vezes isso é uma dificuldade do adulto. Eu não sei dar o limite, então eu prefiro não dar de jeito nenhum. Vamos trabalhar também essa questão que é nossa, de como que a gente vai conseguir comunicar pra aquela criança o limite. Como que a gente vai conseguir fazer os acordos sobre que horas pode, o que que pode, em quanto tempo pode. Então, por que a gente pensar em bloquear? É melhor a gente pensar em regular. Você pode procurar desde software de monitoramento mesmo, apenas a controle parental, onde ele já impede que a criança tenha determinados tipos de acessos. Você pode controlar a quantidade de horas que sua criança pode estar diante de um smartphone, se você já deixa configurado isso via software. Você pode deixar determinado que tipo de conteúdo de sites ou até de vídeos de streaming que eles têm ou podem ter ou não acesso. Você pode, inclusive, impedir que eles tenham acesso a chats. Muitas vezes os pais também têm uma ansiedade que é assim, mas eu vou falar pro meu filho sobre assédio e eu vou estar alertando pra ele sobre uma coisa que ele não conhece. Que eu posso estar gerando no meu filho uma ansiedade que ele não tinha. Que eu posso estar falando sobre um conteúdo que ele ainda não compreende. Então, como que eu vou fazer isso? É explicar de um jeito que a criança possa entender. E aí vai ser muito próprio de cada criança, de cada vivência, de cada família, pra você saber o que ela consegue compreender sobre aquilo. Nada, nenhum software substitui a educação dos pais em chegar próximo à criança e dizer que tudo é possível, que do lado de lá muitas vezes não é quem você pensa que é. Pra que caso a própria criança possa alertar os pais do que está encontrando. Quando existe essa comunicação, ela quase sempre impede que um crime seja cometido. Eu fico feliz que meu pai e minha mãe cuidam bem de mim porque aí eles querem meu bem, né? Eles querem que aconteça nada de mal comigo. Aí eu fico bem feliz com isso porque eu acredito neles.